Olá, amados e amadas! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra vocês verem aqui esse esmalte da Lume Cosméticos, que foi um recebido, ok? Ó, essa cor aqui, ele é linda mulher. Eu já apliquei aqui, ó, nessa mão, tá? Ó, eu já apliquei nessa mão. Olha que cor linda! Ele é um rosa, olha que lindo, tá vendo? E eu vou aplicar nessa outra mãozinha aqui, tá bom? Quero que vocês acompanhem comigo e eu vou falar pra vocês. Eu já apliquei nessa mão, mas é porque eu queria ver a secagem, tá? E vou falar que é top a secagem, ó. Tá bem sequinho e isso é que eu gosto, de você ver que o esmalte seca rápido e não fica enrolando na unha, já que nós somos mulheres empreendedoras, dona de casa e não temos tempo pra ficar esperando o esmalte secar, né? Tá bom? Então vamos lá pro vídeo e vem comigo, vem! Tchau, tchau! Então pessoal, essa foi a unha, tá? Que eu fiz com esmalte da Lume Cosméticos. Olha, escolha seu estilo. Essa cor aqui é o Linda Mulher. A minha cara, né, gente? Linda Mulher. Olha que esmalte Maravigold. Ele... Aqui parece que ele é um vermelho, mas ele não é vermelho não, tá? Ele é rosa, tá bom? É rosinha. Tá maravigold. Deixa eu dar outra mãozinha também. Aqui, ó. Que top! E assim, gente, a secagem é muito rápido. Então, eu apliquei duas de mão desse daqui. Eu gosto de bastante cobertura. Eu achei ele lindo, lindo demais. A secagem é rápida. E olha, vem 7ml e meio, ok? E tem uma variedade de esmaltes Lume Cosméticos. E se você gostou, já deixa teu comentário aí. E se você quer comprar ou quer ser uma revendedora Lume Cosméticos, fala comigo aí embaixo na descrição do vídeo que vai ter resenha de mais produtinhos pra você. E também venha se tornar uma revendedora Lume Cosméticos e fale comigo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau!